A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, galera! Dando continuidade ao nosso pensamento dentro da filosofia, em especial sobre a missão de realidade. Na primeira aula passada, a gente estava fazendo um questionamento sobre essa dimensão do que é ideal, do real. A gente fez uma pequena reflexão sobre isso, em hoje em especial, tem uma pergunta interessante. Será que é uma maneira de confirmar a existência ou a veracidade básica? Ou seja, tudo aquilo que a gente está vivendo agora, neste momento, nossa existência, tudo o que a gente está vendo na nossa realidade, será que isso garante para nós a totalidade de tudo aquilo que a gente imagina? Porque, nós vimos naquele questionamento que ficou naquelas perguntas, Descartes utilizou uma coisa interessante que foi a dúvida. A gente chama da dúvida metódica até que ponto você pode duvidar tudo aquilo que te serve, tudo o que está ao teu redor, se isso é não verdade. A gente começa a imaginar sobre a nossa realidade, começando a pensar sobre ela, tudo aquilo que a gente está vivendo, imagina se de repente nós acordássemos no outro dia e nós vemos que tudo aquilo não passou de um sonho. Foi tudo uma coisa que a gente pensou, nossa cabeça imaginou, ele te acordou amanhã ou no dia seguinte e quando você percebeu, nada que está acontecendo daí é realidade. Tudo foi ilusão, tudo foi a imensão da nossa cabeça. Quando Descartes utiliza a dúvida, com esse processo, é para que o indivíduo comece a entender que tudo aquilo que ele imagina, tudo aquilo que ele confia no cotidiano dele, tudo aquilo que ele faça ou não deixe de fazer, não paga mais do que uma ilusão. a tal ponto que pode enganar, tá? Pode ser esse truque, esse ilusão, tudo aquilo que a gente pode imaginar como veracidade, pode ser nada mais do que uma enganação. E dentro do pensamento de Descartes é interessante porque ele utiliza dentro desse processo uma coisa que a gente chama de racionalismo. Ou seja, qual era a concepção que ele tinha? Todos nós, na nossa caminhada cotidiana, de repente a gente começa a despertar passando a realidade. Você começa a aprender as coisas, você começa a assimilar esse processo todo e de repente você percebe o quê? Que tudo aquilo que você tem como conhecimento, ele é inato. Você já nasceu com esse conhecimento, o teu papel é só colocar em prática a tua experiência que você tem aqui no conhecimento, não na experiência dos sentidos que a gente vai entrar no outro mundo do empirismo, mas a experiência que você tem na sua cabeça que a tua razão te faz você entender a realidade. Porque você já tem esse conhecimento tudo na tua cabeça. A gente tem que voltar lá no pensamento platônico Platão dizia que existia um mundo sensível que era essa nossa realidade. E existia o mundo das ideias e o mundo das ideias estava a ideia verdadeira e aquilo é ilusões. Quando você, de repente, em determinado momento você se preparava com certas situações que você, como se fosse um processo de relembrar de você saber que tinha uma coisa dentro da tua cabeça, isso ele dizia para nós que era o momento de você, alguns vão dizer que eu deixava mais para ele, era quando você estava relembrando aquilo que você já conhecia. Por isso, quando Descartes utiliza esse processo, ele chama atenção para isso. Podemos duvidar de tudo. Realidade, coisas. A única coisa que a gente não deve duvidar é que a gente pense. E vem a máxima que todo mundo conhece. Se eu penso, logo eu existo. E quando a gente se deparar com sonho, às vezes, a gente faz uma ligação com a realidade, parece que a gente está sonhando. Parece que estamos até a realidade. Você pensa, ah, eu sonhei. E como se fosse um filme, está acontecendo no meu cotidiano. Nós sabemos que nós temos capacidades infinitas. Infelizmente, a gente precisa muito pouco dessa habilidade que nós temos do conhecimento. Ele é muito limitado. A gente precisa desenvolver esse processo de forma contínua, uma caminhada. Todo dia que a gente vai desenvolvendo certas situações dentro do campo do conhecimento. Porque se a gente voltar para a lei do conhecimento, existe uma pergunta fundamental. Até onde eu posso conhecer? Ou melhor, o que é conhecer? Onde é que se dá esse processo? Uma coisa chamada conhecimento. Como é que esse processo reage, interage na nossa realidade? Como é que você se depara com isso daí? Porque é um desejo que o homem tem ao longo do tempo. Se a gente observar, toda vez que ele passa por uma necessidade, o processo criativo se desenvolve. Hoje, quando nós temos o talher, nós temos a faca, o garfo, a colher. Isso daí foi acontecendo quando o mundo começou a passar por isso a experiência do seu cotidiano, observando a sua realidade, olhando isso daí, tendo esse olhar. Aí, essa curiosidade, essa vontade dele fez ele desenvolver os instrumentos que nós temos hoje. Então, Descartes, quando ele apresenta dúvida, era dessa forma. Era para trazer para nós a capacidade de dominar de tudo o que está ao redor dele. Só não da capacidade do pensamento. E ele dizia que a gente pode estar sendo enganado ou enganada através desse processo. Tudo isso daqui pode ser ilusório. E, de repente, nos deparamos com certas situações que a gente começa a nos questionar. Será que isso daí é realidade? Vamos imaginar. Lá no mês de março, ninguém nem imaginava que era a pandemia. Ninguém nem sabia o que era isso. Ninguém nem imaginava. Então, de março a julho, mais ou menos, ainda tem mais de 90 dias em que a gente começou a viver essa dinâmica, em que você começou a perceber o mundo de uma outra forma, com um outro olhar. E Descartes apresenta isso para nós, essa capacidade que a gente pode estar sendo enganado porque, de repente, tudo isso que está acontecendo nada mais é do que uma ilusão, dentro da concepção dele, dá uma ilusão e você duvida e, nessa dúvida, a gente dá a possibilidade para conhecer. E, quando você começa a observar, você começa a observar a sua realidade, olhar o que está acontecendo, aí você está cruzando isso e está acontecendo por N fatores. Porque, lembra? Existe uma expressão que é interessante que conhecer é poder. Então, vamos imaginar todo o conhecimento e a gente relembra aqui a trilha do conhecimento, se tem uma valorização com o poder. Então, imagina, nesse momento, aquela pessoa que detém desse conhecimento e ela descobriu a cura para o coronavírus. Descobriu a cura? Beleza! Aí, tem o parênteses. Por quê? E quem é que vai manipular para essa cura? Qual vai ser a indústria? Quem é que vai faturar com isso daí? Porque, você imagina, se alguém encontrar a cura de determinada doença, tem aquela indústria que vai fazer aquele laboratório, vai instituir esse remédio, vai desenvolver uma grande quantidade e vai vender. Aí, na lógica do capitalismo, a gente tem aquele... só uma lembrança interessante, oferta e procura. Então, imagina, vai se ofertar esse remédio e tem o poder de curar os equilíbrios, mas, financeiramente, como é que as pessoas não vão ganhar em cima desse processo? E, lembrando do sonho em realidade, quando a gente fala de sentidos, é uma coisa que chama atenção e nossos sentidos podem até nos enganar. por isso que, para ele, toda a experiência que a gente tenha, passando pelos 5 centímetros, visão, tato, fato, paladar, aí você vai observando dentro desse processo todo, e eles podem te enganar, mas é bem simples. Você está andando aqui na cidade, você vê alguém ao longe, você imagina que é um seu amigo ou uma amiga, você corre para dar um abraço e você, quando se depara com a pessoa, ah, desculpa, não era quem eu pensava. Por isso que, em Manicarte, esses sentidos, que é o processo da experiência, ele pode enganar. Só depois que o John Locke, ele vai dizer que essas experiências que nós temos, já está vendo esses sentidos, dá a possibilidade para conhecer as coisas. E, falando aqui para nós de sonho em realidade, falamos que na aula passada existe essa conotação, é como se fosse uma proximidade entre duas coisas. Olha só, quando você sonha determinada coisa, você desenvolve esse processo. Mas, quando você olha para a realidade, quais são os mecanismos que você está fazendo, para que isso possa acontecer na realidade? Quais são os processos? Coisa bem simples que a gente está vivendo agora. Nós estamos agora no ano, meu objetivo é chegar no ensino médio. Para mim chegar no ensino médio, eu estou sonhando viver essas experiências da pandemia. Então, o sonho aqui, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu estou fazendo a minha parte. que é estudar, pesquisar, buscar instrumentos ou formas de, nesse processo de ensino e aprendizagem, desenvolver, atingir minha média e chegar no ensino médio. Posso estar no sonho, tá? Mas, para estar na realidade, eu tenho que botar tudo isso em prática. Às vezes, nós ficamos sonhando demais, imaginando coisas para se atingir o objetivo, mas, na realidade, eu não estou fazendo por onde isso acontecer. Existe dentro da concepção aristotélica, que me faz pensar na reflexão disso daí, que é ato e potência. Dentro da concepção aristotélica, existem duas coisas interessantes, um ato e a potência. O ato, tá? A potência é quando você começa a imaginar, começa a pensar. Mas, para isso daí, esse pensamento atingir tem que se botar na prática. Não adianta eu ficar só imaginando, 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 mas, na hora da prática, eu não faço por onde, eu não faço o passo a passo, dificilmente eu vou atingir o meu objetivo. Por isso que, às vezes, quando se chega alguma coisa para nós, pode pensar numa reprovação, ou uma decepção na vida, é porque a gente sonhou demais, imaginou demais, mas, na hora de botar em prática, ou trazer para a realidade, a gente esqueceu desse processo, não buscou os mecanismos, não se esforçou, não interagiu, não tentou buscar dessa forma, e a gente acredita que a gente não atinge o nosso objetivo. Às vezes, se questiona hoje, por que as pessoas não conseguem atingir o seu objetivo? O que está faltando para esse indivíduo? Às vezes, é indivíduo no mundo do sonho, mas, na realidade, a gente precisa botar isso aí em prática. E o desafio acontece quando você sonha demais e a realidade não acontece. É como se você estivesse projetando alguma coisa e você quer ver o resultado final, mas você não está fazendo, dentro desse processo, se esforçando, lutando para você atingir esse objetivo. E aí vem a decepção, a ilusão, aí você se tem a desmotivação e você não consegue mais a partir desse processo da continuidade. O importante é que, apesar dessa decepção, as missões que não foram realizadas, esse processo da luta contínua é importante porque os objetivos podem acontecer quando você passa a ser alguém insistente. Quando você desiste de um sonho, dificilmente ele vai acontecer de uma forma mais rápida, porque você vai ter que recomeçar tudo de novo, vai ser desafiado a fazer isso daí. O importante é que você dê continuidade aos seus sonhos. Por isso, quando a gente vê essa conotação de sonho, a realidade é muito próxima, é um desejo que todos nós temos de adivinhar nossos objetivos, mas o importante é que a gente tem que fazer saber por onde esses processos aconteceram. E não adianta ficar em casa esperando as coisas caírem para o céu, as coisas acontecerem, que na prática nunca vai ser dessa forma. Nós temos que arrecaçar nossa irmã e mudar em prática e a partir daí começar a caminhar, porque dificilmente as coisas acontecem na nossa vida dessa forma muito fácil. Muitas pessoas que tentaram encontrar uma solução para um determinado problema, o que elas fizeram? Testes, testes, buscas e buscas, momentos de desistência mais, perseverarem e atingirem seu objetivo. E assim tem que ser a nossa vida cotidiana. É essa luta diária, é essa busca diária para se atingir o objetivo. Não adianta eu ficar só sonhando, mas na hora de voltar em prática, eu não dou nenhum passo, esperando que venha acontecer. E isso não vai acontecer no nosso cotidiano, é difícil. Por isso, quando o Descartes surge com o processo da dúvida, é para chamar nossa atenção para isso, que a gente tem que ser impulsionado. Eu não posso ficar estagnado naquela determinada situação e não botar em prática esse processo. Por isso que, às vezes, nossos objetivos não são atingidos. Nós temos um monte de projetos, muitas ideias maravilhosas, mas botar em prática parece que tem uma barreira que impede. Quando a gente quebra essa barreira que nos impede de botar esse sonho, que está dentro da realidade, a gente vai perceber que muita coisa pode mudar. E muitas pessoas sonhavam com um mundo melhor, um mundo violento, um mundo mais igualitário, mas ele começou a buscar ajudar constantemente. Então, você imagina uma questão que nós temos por causa de grandes situações em que os indivíduos acreditaram nesse processo, botaram em prática e as coisas começaram a acontecer. Mas, não quer dizer que essa capacidade de sonhar nos impede, porque é isso que nos dá força. É o sonho que nos anima. Se nós tivéssemos sonhos, dificilmente nós vamos atingir nossos projetos na realidade. Porque o sonho é o primeiro passo. É aquela imaginação, aquele pensamento, mas, no dia a dia, no tete a tete, no caminhar, é que as coisas vão acontecer. Mas, a gente precisa, cada vez mais, acreditar nos nossos sonhos. E é interessante quando a gente começa a sonhar com mesmo muitas pessoas, como esse sonho passa a ser compartilhado, mais fácil ele vai acontecer. Então, o sonho é interessante quando a gente começa a sonhar estar com pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser o mundo de sala, pode ser a nossa família, pode ser nossos amigos. o relacionamento é uma decisão de juntos, tendo essa grande força do conjunto. Então, você imagina, quando a gente quer atingir um objetivo e as pessoas pensam juntas, é mais fácil a decisão de se tornar realidade. Mas, às vezes, muitas vezes, existem motivos porque não pensam mais isso daí, se sentem desanimadas, não acreditam mais, abandonam esse sonho e demoram muito tempo. É só você ver aquelas pessoas que estão na eternidade sonhavam em ingressar numa universidade. Mas, aquela questão financeira, casaram cedo, teve alguns processos, mas, depois, ela disse, ah, eu vou ter aquele sonho lá de trás, hoje eu vou tentar resgatar. E as pessoas conseguem isso daí. Entram numa universidade, não fui, se formam, e a gente pensando que na terceira idade as pessoas começaram a ingressar dentro das universidades. Depois de uma certa idade, as pessoas começaram a ingressar porque o sonho estava lá, bem calmo, depois voltaram de novo as pessoas para mim, conseguindo os objetivos. a gente vai sonhar sempre, a todo instante, mas, quando eu olho para a minha realidade, eu tenho que fazer esse passo a passo. Eu tenho que me motivar. Já falamos aqui, se você observar, hoje, a literatura de autoajuda está na moda. As pessoas, cada vez mais, colocaram na literatura de autoajuda uma coisa bem simples que a filosofia lá no início fazia, que era você olhar para dentro de você e, a partir daí, tirar todos os questionamentos que o mundo faz para nós todos os dias. E, a partir desses questionamentos, você começou a trazer respostas que você já sabia, que nós já sabíamos. Porque a resposta que a gente procura dá para a gente ver. Nós temos essa capacidade. Através, dentro da linguagem socrática, daquela ironia ou da maiêutica, aonde tudo isso é tirado do próprio indivíduo. Porque só a gente faz esse método mostrando que todos nós, através de uma coisa bem simples, perguntas e respostas, nós chegamos à capacidade de estar na questão muito alta, porque ele conseguia tirar de um escravo, conhecimentos que a gente se imaginaria, que estaria sendo em uma universidade. Ou seja, dentro da linguagem socrática, aquele pensamento inado, aquele conhecimento inado, está dentro de cada indivíduo. Mas existe um desafio no cotidiano que, às vezes, escondem-se de nós, o próprio, da nossa visão, e às vezes não acreditam na gente. Hoje, nós temos na linguagem pedagógica dificuldade na aprendizagem. Aquele indivíduo que não consegue, ao longo do ano, não assimilar determinada disciplina, ou que tenha dificuldade em cálculos, em leitura, em interpretação. Mas isso não quer dizer que você não consiga superar isso daí. Que essa realidade não possa acontecer. Você pode fazer isso daí. Mas, é dia a dia. É constante essa luta. Não é parar. Não conseguir desistir, não. É insistir, persistir. Que você ultrapasse o obstáculo, aquele sonho pode começar, na realidade, a acontecer. Mas é desafiador quando a gente está desmotivado. E o mundo que está aí, a gente, ao nosso redor, só quer nos desmotivar. Tanto que a gente observa que muitas pessoas mentalmente estão doentes. Doenças psicológicas. Pessoas com síndrome do pânico, depressão, toque, dentre outras doenças que existem psicológicas. Então, nesse período, elas aumentaram bastante. E as pessoas começaram a perder. Porque, você imagina, você tinha a sua rotina do dia-a-dia, caminhava nesse processo todo. De uma hora para outra, você tem uma parada brusca em que você para e você começa a se perguntar assim, o que eu estou fazendo? Não estou trabalhando? Não estou estudando? Mas, mesmo assim, se você observar ao seu redor, todo o instrumento que você tinha. Para quem tem a internet, tinha contato diário com isso daí. todos os exercícios contatos. Você observava, busca a tecnologia, você tem essa possibilidade do conhecimento. Agora, você imagina quem não tem acesso a esse instrumento para o conhecimento. Aí, é desafiador. Mas, não quer dizer que deve ser descontivado e não encontre mais força para caminhar. O importante é que eles continuem, perseverem e vá para a frente. Então, galera do nono, transformar o sonho em realidade no dia-a-dia. Estudem, busquem e lutem. Porque os sonhos podem acontecer e, quando você está com alguém, é muito mais fácil ainda. Valeu, galera do nono, bons estudos e vamos até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.